A exposição O Revoluções abriu portas no dia 10 de fevereiro, no Museu da Quinta de Santiago, em Leça da Palmeira, e contou com a presença de Palmeira Macedo, Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos. Esta exposição vem mais uma vez de relevar a importância que teve o Porto de Leixões para o desenvolvimento e para a geografia e para o espectacular do nosso Conselho. Não quer ir mais frisar, relevar essa importância e que melhor local do que este, onde estamos a observar diretamente aquilo em que ele se transformou hoje e que podemos fazer o contraponto entre aquilo que ele é e aquilo que ele começou por ser e quais foram as influências que ele teve no desenvolvimento do nosso Conselho. A exposição, que assenta integralmente na coleção de arte da Câmara Municipal de Matosinhos, estará patente até 6 de maio e apresenta um conjunto de obras que retratam as transformações urbanas em Matosinhos durante o final do século XIX e a segunda metade do século XX.